Maquiagem, olha eu tô aqui agora lá do Paulo, acabamos de bater um papo rapidamente falando da chup chup gourmet Da Gleice, o sacolé da Gleice ou o geladinho da Gleice, vai ao seu gosto, mas são bons pra caramba Mas o assunto agora é coelho lubrificantes, com tantos anos de tradição aqui na Senador Dantas 297 Isso, perto do canal 4, perto do canal 4 Com sua pena e a Siqueira Campos Fácil de encontrar viu, e assim, uma empresa tradicionalíssima, até o Jair só fez uma brincadeira Falou, Davi, sabe quantos anos tem o funcionário que tá sentado ali? Mais de 20 anos Como é que põe, hein, cara? Aquele tem 24 anos no mercado Não é qualquer empresa que tem funcionário que tá 20 anos nela, né, trabalhando Isso é muito bom E aí a gente tem alguns diferenciais, assim, que algumas empresas não tem, Davi Tipo, todo mundo fala aqui que atendimento é diferencial É verdade O diferencial, na verdade, é pra além do atendimento, por exemplo Oi, aí que tem produto de primeira Sem dúvida Que a gente oferece um dos melhores produtos do mercado, que é a Ipiranga Isso é importante Muito importante A segunda marca mais aprovada no Brasil hoje Muito bem, falou por propriedade O que a gente tem mais que oferece aqui? A gente completa o aditivo, o radiador É verdade A direção hidráulica sem custo nenhum também Sabe o que é bacana? Isso é legal Além de você ter um atendimento diferenciado, produto de qualidade, profissionais qualificados Uma empresa com mais de 24 anos de tradição Eu tô percebendo que tem vários empresários que acompanham as minhas lives Que fazem comigo também Que estão entrando agora Inclusive uma pessoa que eu entrevistei lá em São Vicente, num show lá na praia Que é a Mari, a Mari Conte Ela tem um salão de beleza lá em São Vicente, no centro E ela montou, pra vocês terem uma ideia, um salão de beleza dentro do show Pra atender o pessoal do camarote como cortesia Fazer a unha, fazer cabelo É verdade Eu fiquei assim, surpreendido Eu falei, meu, muita gente O pessoal podia ir lá, as mulheradas, né? A mulherada ficou maluca Fez cabelo, fez a unha, tudo cortesia Mari, parabéns pelo seu atendimento E o máximo que a gente puder colaborar com o cliente, com os parceiros, com os amigos A gente tem que fazer Ó, eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma promoção que você vier aqui no Coelho Lubrificantes Se você fizer um serviço aqui Fala que viu a live e o Paulinho falou que vai pagar o chup-chup Hoje é o Edson O Edson vai pagar Pronto Vamos lá O cara Aquele chup-chup top Não, é top top Pronto Mas assim, tá? É, troca o óleo, o filtro, tá bom? E aí fica bacana, né? Tá certo Troca a palheta também, porque tá chovendo aí Tempo louco Vamos falar sério Vamos focar, vamos focar Foco Foco Vai Mas é pra desistir Traga o carro A gente vai realizar vários itens A gente vai trocar óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar Ar-condicionado A gente vai verificar água do radiador, filtro de freio Importante Óleo da direção hidráulica, palheta Trabalhamos com palheta Bosch Aquelas de silicone, que hoje é top de mercado Ah, é verdade Simone, tá me assistindo, a minha esposa Passa aqui no Coelho, traz o carro aqui Troca a palheta, que a nossa palheta tá horrível, tá? E aí, ó Já tô falando a verdade Pode passar aqui, depois eu acerto com o Paulinho, tá bom? E agora, passachuvas, palheta, item de segurança Verdade Imagina, você tá viajando e começa a chover, a palheta passa, você enxerga Eu vou te falar, fora que fica arranhando vidro ali Barulho horrível Já teve cliente que chegou aqui, quando a palheta quebrou o ferro, arranhou o vidro e teve que trocar o vidro do carro Vocês entenderam? Então assim... A uns 700 reais de custo, sendo que... Não tinha necessidade 40, 50 reais, você troca a palheta Não tinha necessidade Você tá vendo esse paredão aqui atrás? Como a gente falou em reforça, ele trabalha com as principais marcas no mercado Uma empresa conceituada Você trabalha também com carros grandes Caminhão, van, ônibus Sim, caminhão, vans, ônibus Todo... Serviço O cara que mexe com o serviço, que tem a caminhão, carro, van A gente trabalha ônibus Deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar um outro atendimento diferenciado Vem aqui, Paulinho Que é aqui, ó Tem aqui, esses... São elevadores, é isso mesmo, Paulinho? São elevadores para a moto Para as motos, ó Se de repente... Você que trabalha com moto É 15 minutos a troca É rápido, né? Você não pega fila, não tem espera Você chega e é atendido na hora Isso é bacana deixar claro pra você Porque muita gente trabalha aí numa correria tão grande E a Coelho trabalha com a Ipiranga Que hoje ele é original da Honda Muito bom Todo moto Honda usa o móbil Ipiranga E nós temos o óleo original da Ipiranga Legal demais Você tá vendo a estrutura que eles têm aqui, tá? Inclusive tem uma sala Onde você toma um cafezinho Você toma água gelada Fica lá sentadinho Vendo uma TV Inclusive traz a família, a criançada Todo mundo vai ficar bem acomodado Enquanto você troca esses itens do seu carro Hoje você tá mostrando aqui a nossa... Olha a Ipiranga Davi, repara no número de cores diferentes É verdade, hein? Isso significa que a Coelho tem todas as especificações de óleo pra cada carro Verdade É 020, é 530, é 1030, é 1040, é 1550, é 2050 Verdade, verdade Ela tem tudo Já tive a oportunidade de fazer várias lives aqui no Coelho Lubrificantes Já vi aqui um cliente fiel falando Gente, eu tenho uma Land Rover Ele não levou em São Paulo Porque ele falou Eu sei que a Coelho aqui faz esse tipo de serviço E aí ele veio aqui E filtros Filtros também, né? Todos os carros importados A gente trabalha Mercedes, Audi, BMW, Land Rover, Kia, Hyundai, Chery Nós temos filtros pra todos os carros Legal demais, né? E se não tivermos A gente fica no compromisso de arrumar pelo menos em um ou dois dias É difícil, mas pode acontecer Aí eu pergunto pra você Davi, legal, eu tenho um carro, eu tenho moto Mas também tem uma lancha Eu tenho jet ski Precisa de óleo Você consegue arrumar esses carros? Temos Porque é um óleo diferente, não é? É óleo dois tempos É óleo dois tempos? Isso Olha só que bacana, interessante Então tá, ó Tá dando uma dica Inclusive uma outra oportunidade Quando eu estive aqui Tinha um caminhão enorme aqui dentro do Coelho Tava fazendo aqui Acho que tava recolhendo óleo aqui, né? Exatamente, Davi Isso é uma coisa que a gente tem que pensar Todo o óleo que é gerado É o resíduo de óleo queimado dos carros Vão pra uma usina Que ele é reciclado E não vai nada pra contaminar a natureza Ele vai tudo pra ser reciclado Importante essa consciência Estamos aqui na Senador Dantas Que número mesmo? 2-9-7 2-9-7 Aqui próximo ao Canal 4 Entre Canal 4 e Afonso Pena Isso Telefone como é? 3-2-2-7-7-6-21 Hoje é... Você vai abrir Sexta-feira é feriado em Santos Não vai abrir não, né? Aniversário Sábado aberto Continua todo o primeiro sábado do mês O café da manhã? Café da manhã especial É, não precisa falar mais nada É coelho, hibrificantes Se você quiser Não precisa nem vir trocar óleo Você pode vir aqui Tomar café com a gente Será muito bem-vindo Não tenha dúvida Atenção de braços abertos Agora na sua visita Hoje é terça-feira Aberta até que horas? Até às 18 Até às 18 Então não perca essa oportunidade Não vai deixar o seu carro Ou só uma moto Pedindo água Na verdade Pedindo óleo Então não vai deixar o seu carro E aí